Coronel, é um homem com dois mandados de prisão, conduzido para a delegacia, de que forma que vocês chegaram até ele? Isso, a equipe de cavalaria estava realizando o patrulhamento pela região central da cidade, e aí nos deparamos com um grupo de indivíduos do sexo masculino, realizamos a abordagem, e após, feito a busca pessoal e a checagem dos indivíduos, via sistema nacional, foi detectado que um deles possui dois mandados de prisão em aberto, um sendo um pela comarca de Nobres e um pela comarca de Rosário Oeste. Então, diante desse fato, fizemos a detenção do indivíduo, conduzimos aqui para a delegacia da Polícia Civil, e o entregamos sem lesões corporais para que sejam tomadas as demais providências. Ele mostrou alguma resistência, tentou fugir da abordagem? Não, não. A abordagem policial feita de forma técnica e de forma até cortês com os indivíduos que estão sendo abordados, e a checagem é feita de forma reservada, impedindo e neutralizando qualquer possibilidade de fuga ou de reação por parte dos indivíduos. Então, dessa forma, a gente conseguiu o êxito em detectar que o indivíduo estava com um mandado de prisão, com dois mandados de prisão em aberto, e após feita toda a abordagem, foi dado voz de prisão para ele, que ficou surpreso, mas não esboçou qualquer tipo de reação. Coronel, ele informou de quais crimes que ele teria cometido para ter esses dois mandados de prisão? Não, após ser indagado se tinha passagem, se ele se manteve em silêncio, não informou quais crimes cometeu para ter dois mandados de prisão em seu desfavor. Cabe ressaltar que a Polícia Militar, independente de surto, de corona ou de qualquer outro tipo de pandemia, a Polícia Militar está para proteger e servir a sociedade 24 horas por dia, 7 dias por semana. A Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, os órgãos de segurança, os órgãos de saúde, a gente não para. Então, a população pode denunciar, pode ligar para as instituições de segurança, que estaremos à disposição para servir e proteger.